Abertura Cê cresceu, mas Nunca te imaginei Assim, vai! Como pode tudo mudar E segundo nem pensar Não vou voltar atrás Agora sim que vai ser Da Nibainha! Difícil acreditar Que depois de tanto tempo Eu iria me ligar em você Mal posso acreditar Quando me aproximei mal sabia o que falar Nem vi você mudar, nem vi você crescer Mas nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar? E se muda nem pensar Não vou voltar atrás, agora sim que vai ser Tudo mudar, tudo mudar Tudo mudar, tudo mudar Tive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Quero ouvir Tudo mudar, tudo mudar Demorou Tudo mudar, tudo mudar Tudo mudar, tudo mudar Como pode tudo mudar? E se muda nem pensar Não vou voltar atrás, agora sim que vai ser Valeu MTV, Charlie Brown, Giro e Banda de Santos Santos, fui!